Você já sentiu que está presa a um ciclo repetitivo, como se algo invisível impedisse de avançar na sua vida? Você faz planos, se esforça, mas no final tudo parece desmoronar? Talvez você tenha se perguntado, por que será que eu não consigo? O que há de errado comigo? Fala, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Dr. Anderson, do canal Visão Jurística. Respire fundo, quero te dizer algo importante. Não há nada de errado com você. Você está carregando crenças e padrões que foram moldados ao longo dos anos. Às vezes por palavras que você ouviu, situações que você viveu ou até medos que nunca enfrentou. Esses padrões atuam como uma armadilha silenciosa, te sabotando. Mas hoje nós vamos falar sobre como quebrar isso. Se você está cansada de dar um passo para frente e dois para trás, fique comigo até o final desse vídeo. O segredo para transformar a sua vida começa agora. A auto-sabotagem é aquela voz interna que sussurra, você não é bom o suficiente, ou e se der errado? Ela surge quando estamos à beira de algo importante, sempre. Seja uma oportunidade, uma mudança ou até mesmo um sonho antigo. Como se uma força invisível dissesse, fique onde está, é mais seguro aqui. Essa força, na verdade, vem das crenças limitantes que acumulamos ao longo da vida. Elas nos dizem que falhar dói, que o sucesso não é para nós, ou que seremos julgados se ousarmos ser diferentes. Mas vou te contar algo que talvez você nunca tenha ouvido. Essas crenças não são quem você é. Elas são apenas histórias que você aprendeu a repetir. E, se foram aprendidas, também podem ser desprogramadas. Imagine como seria viver sem essas amarras. Imagine dizer sim para suas metas, sim para sua felicidade, sem medo de ser julgada ou medo de falhar. O primeiro passo para desconstruir essas barreiras é reconhecer que elas existem. O segundo é transformá-las. Você não precisa ser perfeita. Não precisa ter todas as respostas. Tudo o que você precisa é de uma coisa. Coragem para começar. E começar significa olhar para essas histórias internas e questioná-las. Por exemplo, se você acredita que não é capaz, pergunte-se, quem me disse isso? Onde está a prova? Você perceberá que muitas dessas crenças são como sombras. Parecem reais, mas vão desaparecer à medida que você as encara. Se você está se perguntando como fazer isso, quero te lembrar. Não é um caminho que você precisa trilhar sozinha. Existem práticas e ferramentas que podem ajudar você a dar esses primeiros passos. E o mais poderoso é que cada pequeno avanço crie um efeito cascata. Sua confiança cresce, sua clareza aumenta e você começa a viver a vida que sempre desejou. Se essas palavras ressoaram com você, eu tenho uma boa notícia. Você não precisa esperar mais para transformar a sua vida. Eu quero te apresentar um projeto especial chamado Jornada da Transformação Interior. A Jornada da Transformação Interior é um grupo exclusivo no WhatsApp, onde por 21 dias você será guiada por práticas e reflexões que mudarão a forma como você enxerga a sua vida. Vamos trabalhar juntos em temas como reconhecer barreiras e crenças limitantes que te impedem de avançar. Desprogramar essas crenças, substituindo-as por pensamentos fortalecedores. Abandonar medos e culpas que pesam no seu coração e encontrar a paz interior mesmo nos momentos de caos, mesmo durante a tempestade. Descobrir também o seu propósito de vida e como viver alinhada com ele. As vagas são limitadas, porque eu quero garantir que cada participante receba atenção e o apoio durante essa jornada. E o melhor, o investimento é simbólico. Apenas R$ 29,90 para você poder participar. Porque o meu objetivo é tornar essa transformação acessível para o maior número de pessoas. Nosso grupo será lançado no dia 1º de dezembro e eu adoraria ter você conosco. Essa é a sua chance de parar de se sabotar, encontrar clareza e começar um novo capítulo na sua vida. Se você sente que está pronta para essa mudança, clique então no link aqui da descrição do vídeo e deixe o seu número de WhatsApp na lista de espera. É só clicar agora mesmo e já será direcionada para deixar ali o seu número na lista de espera. Essa pode ser a decisão mais importante da sua vida, porque o segredo para transformar a sua vida começa com um único passo. E esse passo pode ser agora. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que também está buscando essa transformação. Vamos juntos criar uma corrente de mudança e inspiração. Obrigado por assistir e acima de tudo, por se permitir acreditar que você merece viver a sua melhor versão. Eu te vejo na jornada de transformação interior. Quem gostou deixa o like, inscreva-se no canal quem não é inscrito. E eu vejo vocês também no vídeo de amanhã. Um forte abraço e até lá! Tchau! 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 Tchau!